Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, essa semana foi uma semana meio que difícil pessoal, porque perder um já é difícil, você imagina perder três familiares numa semana só, três pessoas da família numa semana só, é difícil né, então nós estamos meio que entristecido mas é assim né pessoal, temos que entregar tudo nas mãos de Deus, quando chega nosso tempo não tem jeito ele nos leva e acabou, então temos que se conformar porque não somos eternos, então é isso pessoal e hoje, meu irmão veio de São Paulo né, como vocês sabem, eu moro no interior e trouxe um mocotó eu falei, bom Sebastião, eu vou aproveitar, eu resolvi mostrar pra vocês como eu vou fazer nosso mocotó e vocês vão me acompanhar né, vamos lá então, então aqui eu tenho oito pedaços de mocotó eu já joguei água quente gente, às vezes não tem necessidade, mas é que estou meio que enjoada agora, vamos, ligamos a panela de pressão, aqui pessoal eu tenho cebola, alho, sal, uma colher de chá de sal tempero baiano, colorau e manjericão, aqui pessoal eu tenho uma colherzinha de maisena pedrinha, a pedrinha, o que você vai fazer com essa armazena, eu explico depois tá pessoal aqui é o azeite né, mas pode ser óleo tá pessoal, como eu falei pra vocês, às vezes eu dou preferência por azeite mas, você usa o que você tiver na sua casa, vamos lá, colocar um pouco, um pouco só tá pessoal porque automaticamente o mocotó já é meio que gorduroso né, vou esperar esquentar, ó pessoal esquentou, vamos colocar a cebola fritar bem a cebola depois colocamos o alho ah pessoal, vamos colocar também um caldo quinó de carne fritamos bem o alho e a cebola agora vamos colocar o tempero baiano, o colorau, o sal e o manjericão estão vendo né pessoal em seguida pessoal, vamos colocar o mocotó depois, cobre ele todo com água coloca na panela de pressão por 40 minutos agora vamos cobrir agora pessoal, vamos cobrir ele com água deixar por 40 minutos na panela de pressão depois, damos uma olhada pra ver se já está mole vamos lá deixei o mocotó cozinhar por 40 minutos tá quase pronto gente pessoal, eu só esqueci de um ingrediente, o principal, coentro quem não gostar de coentro, pode colocar salsinha ou pimentão, pode substituir, tá bom pessoal? mas eu como sou não destino, eu gosto de coentro então vamos lá eu falei pra vocês que depois iria falar sobre a maisena pessoal, vamos lá agora vamos colocar a maisena coloca um pouco de água pra dissolver a maisena vamos colocar agora vamos colocar a pedrinha, mas pra que a maisena no mocotó? pra engrossar mais o caldo, viu gente? fica uma delícia, fica bem grosso agora vamos colocar o coentro pessoal, mas eu vou estar colocando os ingredientes na descrição do vídeo, tá? pra vocês não errarem e tudo a gosto, tá pessoal? tudo a gosto agora vamos deixar por mais 8, 10 minutos pessoal, agora eu vou colocar a pressão e deixar por mais 8, 10 minutos e volto com a parte final mas desde já pessoal, quero pedir pra vocês que olha que passam no canal deixem seu like se não gostar, deixe esse like também, que ajuda compartilhe com os amigos, pessoal ou na página receitas da Pedrina facebook Pedrina Silva tem bastante coisa legal lá oi pessoal, ficou muito top nossa receita do do mocotó, gente ficou uma delícia pessoal, vocês estão escutando o som? o vizinho ligou o som e eu tô aqui tentando não sair muito não aparecer muito o som porque às vezes o YouTube não aceita, né gente? vocês estão ouvindo? o vizinho gosta do som alto e aí a gente acaba escutando daqui, né? mas eu fechei todas as janelas pra não ter problema agora vamos lá vou mostrar o nosso mocotó tem gente que não gosta de mocotó, gente mas olha eu gosto muito muito, muito, muito é gordinho, é gordo tem gorduras, etc mas é muito, é muito forte, gente só não pode comer muito olha pessoal, que delícia vou colocar aqui no pratinho pra mostrar pra vocês olha pessoal, como ficou o caldo como vocês viram eu coloquei um pouco de maisena dissolvido na água pra que o caldo ficasse com uma consistência bem legal olha pessoal que delícia que delícia, gente olha gente, hoje eu vou mais que a parte comer o mocotó mocotó, mocotó, mocotó que delícia pessoal, vocês gostaram? espero que vocês tenham gostado de verdade, gente olha e os ingredientes vão estar na descrição do vídeo tá pessoal? e até a próxima receita espero que vocês tenham gostado tô ouvindo a musiquinha do vizinho muito legal pessoal até a próxima